Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços, também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi gente, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo hoje. Vamos para um vídeo de listas e vamos falar de uma coisinha muito legal que compõe a maioria dos nossos games, que são as arminhas. Porém, nem todo jogo possui arminhas bonitinhas, como faquinhas, adaguinhas para você furar o bucho das pessoas. Existem games que vão um pouco além da imaginação e criam umas bizarrices de tamanho gigantérrimos. A gente vai falar aqui de armas bizarras, armas bizonhas, armas idiotas, armas feias, armas horríveis, tipo eu, não. O pessoal fala que eu sou feio, mas minha mãe diz ao contrário, tá? Desculpa, mas eu não vejo a diferença aqui. Essas armas aqui são tão bizarras que daria até inveja no Bolsonaro, ou em você aí que está querendo andar de tanque na Paulista. Sim, vamos juntar um compilado de armas bizarramente bizonhas do mundo dos videojogos. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e está rolando lives todos os dias na Mixer. Então, vai lá, dá aquele follow e acompanha lá que é show de bola. A Mixer é muito boa, eu recomendo para vocês. Então, vamos embora para o vídeo e falar das nossas arminhas estranhas. Bem, eu vou começar aqui logo com o pé direito chutando a porta com duas voadoras. E vamos falar do Saints Row. Cara, Saints Row por si só é um jogo bizarro, né? Quem nunca jogou Saints Row, eu recomendo jogar se você quer rir um pouquinho, porque ele é meio que um GTA, mas super mega e hiper zoeiro. Qual jogo eu posso fazer um personagem desse, Snipe? Saints Row, claro. E Saints Row é muito bizonho. E ele mantém aí um dos arsenais mais bizarros dos mundos dos videojogos. Que o primeiro aqui, e olha que eu estou pegando leve, né? É o Penetrator. Uma arma com o nome de Penetrator. E a gente já pode esperar uma coisa muito boa. E basicamente você vai andar com um pedaço de borracha mole, batendo na cara das pessoas na rua, ou dos inimigos. E eu não vou mostrar muito bem isso aqui, porque o YouTube eu acho que não curtiria um Penetrator. Mas, como vocês podem ver, essa arma tem um formato meio fálico, meio engraçado, né? Estranho esse formato. Eu só coloquei ela por causa que o formato dela é estranho, tá? Porque não parece nada besteirento, não. É muito louca essa arma aí. Você pode bater com um pedaço de borracha de pingo mole nas pessoas. Isso é divertidamente estranho. Mas o Saints Row, ele tem mais armas ainda. E eu acho que é um dos poucos que está 3 em 1 aqui. Ele tem a Dubstep Gun, que pra mim ela é bizarramente divertida. Ela é uma arma que mata as pessoas colocando o som de dubstep. E as músicas de dubstep são maneiras. E a morte das pessoas são muito divertidas, que eles vão morrendo meio que no som da batida, cara. É muito louco. Eu acho que essa é uma das armas mais bizarras e idiotas que eu gosto no mundo dos jogos. É muito da hora da Dubstep Gun cair entre nós. É muito divertida essa arma aí. E as musiquinhas são legais. E também a gente tem o Shark Omeric, que é uma arma que vem especialmente de uma DLC. E essa arma, ela atira peixinhos na pessoa. E o que cadáver de peixe? Porque saem uns peixes cheios de sangue bizonho. Mas se fosse só isso, era menos mal. O máximo que você teria é um odor. Porém, essa arma consegue invocar do maldito submundo. Porque não é possível porque surge um tubarão no meio do asfalto. Então, ele invoca um tubarão que ataca as pessoas, cara. É muito louco o efeito dessa arma, mano. É quase um Shark Nando da vida no mundo dos jogos. E aqueles efeitos especiais desse filme é digno de Hollywood. Merece um Oscar. Assim como essa arma, que é muito excelente. Assim como Saints Row, existe um jogo de mundo aberto bem bizarramente estranho. Conhecido como Destroy All Humans. Que basicamente na tradução seria Destrua Todos os Humanos. Aqui nós jogamos com os pequenos cabeçudinhos ETs. E o objetivo desse game é, em mundo aberto, você coletar DNA dos humanos. Para assim conseguir assumir o governo dos Estados Unidos. Olha que ideia genial. Parabéns para o criador desse game. E nesse game, além do seu plot, ele tem uma arma bem peculiar. Que se chama Anal Probe Weapon. Que basicamente significa... O que? O que significa? Na tradução literal, significa uma sonda anal. Essa arma, ela simplesmente ataca as pessoas. Só que quando você atira e você mira, ela não acerta a cabeça. Ela persegue o olho da pessoa. Mas não aquele olho da cabeça. O outro olho, sim. É uma arma que basicamente serve para atirar e mirar no Forevis das pessoas. E é isso que essa arma faz, basicamente. E ah, eu achei que essa arma era bizarra o suficiente. Mas lembra do Saints Row que eu falei aqui? Saints Row tem uma coisa mais bizarra ainda. Olha isso. Eu misturei aqui tudo porque eu sou retardado. Mas Saints Row também tem uma arma que inclusive foi o motivo que fez ele ser bonito na Austrália. Bizarro. Olha essa arma, velho. Ah, mas então vocês querem conhecer armas realmente idiotas e não tão viajadas? Então aqui temos o Quaker, de Crackdown. Ela é idiota, mas ela é uma das granadas mais fortes. Que se chama Quaker. E como diz o seu nome, ela é um patinho de borracha que você usa para tomar banho. Pelo menos nos Estados Unidos, onde as pessoas tem dinheiro para comprar banheira. Aqui não. Aqui a gente toma banho no chuveiro Lorenzetti mesmo. Mas esse patinho de borracha é clássico por estar nos banhozinhos das pessoas. E aqui a gente tem esse pato usado como uma granada. E não uma granada simples. Ele é uma das granadas mais fortes do jogo. E ela pode ser detonada remotamente. Então você joga. A granada faz o barulhinho de pato, um quack. E explode de forma bizonhamente forte. Ela pode destruir muitas coisas e causar um enorme estardalhaço dentro do game. E outra aqui, talvez idiota e inútil. Temos a colher de pau de Dark Souls 2. E eu estou me segurando para não fazer uma piadinha falando que a colher de pau é uma colher travesti. E eu já fiz a piada. Essa colher aí do Dark Souls 2 você pode adquiri-la. Mas ela é uma das armas mais inúteis. A gente tem várias armas belíssimas épicas de Dark Souls. E com certeza essa arma aqui não é forte. Mas você pode usar. E como existe louco para tudo sim. Tem gente que zerou Dark Souls usando essa arma que tem um dano ridiculamente baixo. E é feita apenas para usar para fazer comida. A Bane é uma submetralhadora que existe lá no Borderlands. E Borderlands já é um jogo semi-zueiro. E essa arma é bizarramente estranha e peculiar. A primeira coisa é que ela deixa seu personagem mega ultra lento. Então acaba que ela nem se torna tão viável assim para você usar. Mas o que faz ela ser peculiaramente estranha e bizarra. Porque toda hora que você dá um simples tiro. Ela simplesmente faz um barulho horroroso de um grito. Parece que é até sua mãe te chamando na cozinha para lavar aquela louça que você deixou na pia. Cara, é um barulho insano. E não adianta você querer ir lá no jogo e baixar o volume. Porque não, não funciona nela. O volume continua dos gritos. Acontece ainda que dependendo da hora que você trocar dessa arma para outra. Todas as armas acabam tendo o mesmo som. O que faz você ter que fechar e abrir o jogo de novo. Ou simplesmente entrar num veículo e sair. Muito louco e... Esses desenvolvedores, cara, são muito insano. Na moral. Olha que gato bonitinho. Não, cara. Não faz isso. Puta que... Sim, Cat Silencer. Uma bizarrice. Na verdade, ela não é tecnicamente uma arma. Ele funciona como um silenciador que usa gatinhos dessa forma, cara. A arma, além de atirar e fazer um som de miado de gato. Ela funciona como um silenciador. O postal é conhecido por ser um jogo extremamente insano. E já foi banido de vários locais. Simplesmente por ser um jogo muito, mas muito humor negro e bizarro. E esse gatinho, coitado? Quando você atira por um determinado tempo, esse silenciador de gato meio que acaba. E o gato é arremessado. E se bater na parede, o gato simplesmente explode ainda para completar, velho. Sério. Por quê? Dead Space é um jogo super bizarramente macabro. Com uma atmosfera super dark. E muito assustador, velho. O próprio amiguinho aqui pode mostrar isso. Pai, moleque. Pai, moleque. Olha o bicho velho, moleque. Sim, Dead Space dá vários sustinhos. Entretanto, todavia, se você zerar o jogo no modo mais difícil, no modo hard, ele libera uma arminha chamada Hand Cannon. Que é canhão de mão. É uma arma numa forma daquelas luvas de esporte que eles usam muito mais lá nos Estados Unidos. E ela atira meio que você... pressão de ar. E ela meio que atira ali sem mira. Você não tem mira. Mas ela é a arma mais forte do game. Ela dá muito dano. E ela é munições infinitas. Então, basicamente, é uma recompensa para você ter zerado o jogo nos modos mais difíceis. Ele te dá essa arma totalmente overpower, o que é bem explicativo. Mas é muito estranho porque ela não combina com a atmosfera do jogo. Sendo uma luvinha de esporte em que o personagem, ao invés de atirar com barulho de arma, ele faz barulhinhos. O Isaac faz barulhinho com a boca mesmo. Piu, piu, piu. Bang, bang, meu amigo. Bang, 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 bang. Então, é isso daí que faz essa arma ser especial. Muito estranha e muito overpower. E não combina nada com o jogo, o que é mais engraçado ainda. Tá aí mais uma arma que não combina com o jogo. Estamos em Red Factory Mergedan. E esse game, basicamente, você destrói tudo que você pode. É uma destruição total e gigante de cenário. E chutar a bunda de alienígenas. Por que não? Olha aí, tem uma arma aqui chamada Mr. Toots. Que é basicamente um unicórnio que atira laser de arco-íris pelo popô. Pausa dramática. Sim. É uma das armas mais bizarras que existem. Eu achava que unicórnios cagavam Nutella e peidavam algodão doce. Eu não sabia que eles eram totalmente destrutivos igual a esse unicórnio. E sim, o poder desse unicórnio é extremamente destrutivo. Mas pior que isso, é só a cara dele. Olha a cara desse bichinho. Pelo amor de Deus. Alguém tira ele desse cara. Essa arma, eu acho que é a mais bizarra e tá no topo das mais estranhamente... Bizarrésimas, estranhas, divertidas dos games. E que também não combina nada com esse jogo. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários alguma arma que você acha bizarra em jogos aí que você jogou e eu não comentei nesse vídeo. Deixa aqui que eu vou ler. Até o próximo vídeo então. Grande abraço e fui!